E aí, gente, tudo bem? Eu vim gravar pra vocês rapidinho esse vídeo pra falar sobre esse travesseiro Frosty Gel que eu encontrei, que é o travesseiro frio. Eu já tinha comprado um e eu gosto de dormir com dois travesseiros e eu fui comprar outro, porque, gente, realmente esse travesseiro, ele é geladinho, ele é uma delícia, sério. Primeira coisa, você coloca ele inteiro dentro da máquina de lavar roupa, mas tá vendo o tipo de máquina que é? É aquela cobertura frontal, porque na outra você vai estragar, tá? Que fica torcendo de um lado pro outro, né? E ele não estraga nesse tipo de lavador aqui. Ele é livre de ácaros, tá? Ele não alimenta e nem aloja ácaro e ele é revitalizável. Por quê? Porque você pode lavar ele. Então, quando ele estiver sujinho, que ele estiver fedidinho, você pode lavar ele que ele fica perfeitinho, tá? E aqui, gente, é o jeito que ele é, tá vendo? O desenho dele, né? Pra dissipar calor. É uma delícia esse travesseiro aqui, gente. Melhor travesseiro que eu já tive na vida, entendeu? Coitado travesseiro de pena de ganso perto desse daqui, gente. Porque, sim, eu já tive travesseiro de pena de ganso e eu não consegui dormir uma semana com ele porque eu tenho alergia. Acreditem. Beijo, gente!